Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, E Rural, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção. Oi, gente! É o Terra Pecuária entrando no ar. Vem comigo porque tem coisa boa, tem leilão virtual, matrizes VR, JO e convidados especiais chegando na área com mais de 100 fêmeas. Espia só! Depois de 10 anos, uma década sem realizar leilão de fêmeas, a VRJO se prepara para o seu primeiro leilão de matrizes, um dos criatórios mais tradicionais dentro da raça Nelore, separando aí fêmeas excepcionais para serem disponibilizadas no Mato Grosso. Fred, queria que você falasse um pouquinho desse momento, dessa decisão de fazer esse leilão. Vocês têm uma fazenda no Mato Grosso? E acho que mostrando muito para esse estado tão importante dentro da pecuária o quanto essa genética tenha contribuído. É, com certeza, Liza. Um leilão muito especial para nós. Como você disse, 10 anos sem fazer um leilão de fêmeas, vendendo fêmeas com esse volume. E no Mato Grosso, que é um estado que hoje a gente aposta ser o maior celeiro da pecuária, onde realmente a VRJO firmou as suas raízes. Somos grandes vendedores de macho no Mato Grosso e agora queremos ser grandes vendedores de fêmeas. Fazendo que esse rebanho da VRJO se democratize e que a gente possa presentear, de uma certa forma, pelo valor dessas matrizes, pelo valor genético delas, presentear esse estado que tanto nos apolheu bem. O termo que a gente costuma usar, uma expressão, é falar que as fêmeas são um patrimônio genético. Júnior, a gente aqui, lembrando dessa trajetória de vocês, a JO traz a base VR. Então, durante a história, a construção do plantel, a gente teve aqui grandes nomes que foram barrigas de ouro que contribuíram dentro do cenário do zebu. Sim, Isa, como você falou, existiram aqui no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, que são as três propriedades, animais que fizeram a história do nosso rebanho. Se você puxar a genealogia, você vai achar em cada uma delas um pedacinho desses animais. Vamos pegar uma aqui no caso da Farmana. A Farmana era um animal POI e ela, quando nós vendíamos embriões, na época até o João Gabriel falava assim, essa aí é a vaca dos óvulos de ouro, que ela sempre produzia bem. E uma das grandes filas dela foi a Nery. A Nery teve várias outras e uma das principais foi a Siciliana, que nós vendemos, que foi preço recorde no Ilanão VR, onde ela foi comprada para o Sr. Antônio Paulo Abate e depois o Sr. Antônio Paulo Abate colheu alguns animais dela e revendeu esse animal com preço recorde no elo. Então, nós estamos falando aí uma geração. Se nós vamos pegar outra geração, a gente pode falar da própria Trevista, que é a mãe do nobre. Fora o nobre, ela produziu mais três toros centrais. E aí vai gerando animais. Os animais, para você ver, dessa linhagem de Trevista que gerou o nobre, a Siciliana é filha do nobre. Então, elas vão se misturando. Por isso que eu falei que quando a gente vai mexer com genealogia, a gente geralmente pega alguns animais importantes que fizeram consolidar essa base desse serbano. E uma coisa que a gente, quando fala de fêmeas, que é muito importante também a gente destacar, são as características de habilidade maternal, de fertilidade, de longevidade. E é isso que a gente traz, né? Nesse aparte que vocês fizeram. Vão ser aí cerca de 110 fêmeas contando com os convidados, Nelore Vama e Nelore Magda. E com certeza, para vocês, depois de 10 anos, é uma responsabilidade muito grande. É, com certeza. Como o Júnior falou, a gente vai vender um animal que vai ser o nosso representante na fazenda e na seleção de quem adquirir. E como fêmea, ela vai ficar por muito tempo, né? São animais jovens, muito bem avaliados. Todas prenhas com acasalamentos dirigidos, todos os acasalamentos são DECA 1. Então, a gente realmente está vendendo animais que podem fazer a diferença, como doadoras, como matrizes. A gente vai ter uma oferta como se fosse o creme brilhê de algumas precoces, vamos dizer assim, que é para mostrar esse trabalho de desafio, de identificação de fêmeas que, para vocês, é um desprendimento muito grande. Sem dúvida, nós temos um núcleo de precoces. Todo ano, a gente tem o teste de fertilidade para as precocidades. A gente tem... São fêmeas que emprenham aí de 11 a 14 meses. Então, nós vamos colocar algumas dessas fêmeas no leilão, que estão recém-paridas, fêmeas que pariram em agosto, setembro, que se emprenharam no começo da estação, como precoces, e vão... Muitas delas vão prenhas novamente. Então, vão encontrar prenhas e paridas. Animais realmente de ponta, que são, como você disse, o creme brilhê, a nata do que a BRJO pode oferecer ao mercado. Novamente, nós estamos aqui para convidá-los para que vocês assistam e participem do leilão BRJO. É um leilão criado com muita vontade de criar coisa boa. É um leilão que já tem um nome muito bom no nosso país, na nossa BCZ. Se Deus quiser, vamos estar fazendo um leilão de alto nível, coisa que não foi feita há muito tempo, que é vender fêmeas, fêmeas boas, fêmeas que vão construir o seu rebanho. Esse é o nosso presidente, sempre será nosso presidente do coração. Lembrando, dia 1º de dezembro, mais informações sobre esse leilão com a Ricardo Nicolau Leilões, que é a leiloeira responsável lá do Nortão do Mato Grosso, com as assessorias Mamed, Fábio Ferreira e Rural. A transmissão é pelas lentes do Agrocanal, às 20 horas de Brasília, dia 1º de dezembro. Não percam! É isso aí! Para mais informações, acesse o site da Ricardo Nicolau Leilões, ok? Se bora para o intervalo, mais na volta tem muito mais do Melhor do Campo, na sua TV, nas redes sociais, o Terra Pecuária. Claro, não desgruda daí! O orgulho do ser é rural. Orgulho de 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 ser rural 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 Orgulho de ser É rural Melori Cometa Pronto para servir Os animais são criados, recriados E selecionados a pasto, garantindo A rusticidade, a que utilizamos Fortemente as avaliações morfológicas Genéticas e genômicas Tudo isso buscando produzir Animais equilibrados e funcionais Investimos na fecundação em vitro FIVI em larga escala Multiplicando assim animais superiores Alcançando ganhos genéticos cada vez Mais expressivos, garanta o sucesso Do seu rebanho com a genética Da Melori Cometa A inovação e inserção de tecnologias Fazem desse projeto um modelo De eficiência e produtividade Sempre apoiado na garantia De resultados Uma trajetória sólida Atual e que é referência Internacional Essa é a Guadalupe Agropecuária Compromisso com a tecnologia Garantia de resultados E aí Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é o nosso parceiro Matheus Franco, da Fazenda Camparino. Valeu pela mensagem, Matheus! E simbora, porque agora você acompanha comigo as informações do leilão virtual Nova Geração Genética Aditiva 2022. Remate imperdível que chega com uma oferta imperdível também de Bezerra Snelore. Tudo isso direto do berço do Nelore Produtivo. Acompanhe! 150 bezerras que são aí uma verdadeira promessa, como uma grande geração aos investidores. Flávio, fica aqui o espaço para convidar todos os amigos de Terra Pecuária, porque é para fechar o ano de 2022 com o pé direito esse remate. É a última oferta da Genética Aditiva e uma oferta muito especial, leilão inédito com 150 fêmeas aí de alta qualidade. Animais oriundos de tantos anos de seleção. A gente pega aí, tem mais de 20 anos de seleção para precocidade sexual, para ultrassonografia de carcaça. E é isso que a gente está botando, é toda essa consistência genética. Dia 5, a partir das 20h30, horário de Brasília, não perca a grande oportunidade de estar adquirindo o que há de mais novo em questão de genética dentro da Genética Aditiva. Será um prazer ter todos os amigos junto conosco, aproveitando essa grande oportunidade. É o berço do Nelore produtivo em mais uma oferta. Acesse o site da programa Leilões e saiba mais sobre esse super remate. E o Terra Pecuária de hoje vai ficando por aqui. Beijo grande para você, aquele abraço e até o próximo encontro, viu? Encontro marcado como sempre. Te vejo lá. Tchau, tchau. Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Nelore Cometa Fazenda São Lourenço Genética BR Vita Sal V3 Genetics E Rural Metra Industrial Cindy Castilho Cindy Porangaba Felipe Cury Cindy J. França Melore Pintado PO Hélio Correia de Assunção Frau Luang C Dist consume Cなた